Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo no nosso canal Android Generation E o vídeo de hoje vai ser sobre os melhores aplicativos da semana No último vídeo eu coloquei uma imagem para escolher qual seria o primeiro gameplay do canal E já foi escolhido o primeiro gameplay No próximo vídeo eu já vou dizer qual vai ser a data desse gameplay De repente a gente faz um negócio meio ao vivo, um hangout, alguma coisa bem legal Vamos ver o que vai rolar até lá Gostaria de pedir para você assistir até o final do vídeo Pois ainda tem um recado bem legal para você Sem mais delongas, sem mais enrolação Vamos lá para a lista dos top melhores aplicativos para Android da semana Começando aqui a nossa lista de melhores aplicativos da semana O primeiro aplicativo é o Filter Grid É um dos melhores aplicativos para edição de imagens Como todo aplicativo gratuito ele tem alguns anúncios Mas isso não interfere na qualidade do aplicativo Vou fazer um teste aqui por exemplo Bati uma foto aqui por exemplo desse meu boneco E aqui eu tenho a possibilidade de escolher as dimensões da foto que eu quero Se eu quero postar por exemplo direto no Instagram Ou então se eu quero colocar como papel de parede do meu smartphone No caso eu vou botar para o Instagram E será a dimensão um por um Já escolhi aqui a dimensão Dá um ok Aí começa a mágica Ele tem diversos presets aqui de efeitos Você pode colocar vários efeitos em uma só foto Você pode escolher aqui os efeitos da imagem Pode fazer um tipo um shuffle Que ele vai escolher automaticamente alguns modelos Bota aí três efeitos em uma foto só por exemplo Também fica bem legal E também pode colocar efeitos em formas Com algumas formas geométricas Por exemplo esse daqui É muito legal Gostei muito desse app Dá para você viajar aí bastante Colocando efeitos Colocando diversos tipos de efeitos em suas fotos O segundo app de hoje é um launcher Chamado Zen Launcher É uma launcher aí muito legal Muito leve E deixa seu smartphone muito bonito também E tem algumas funcionalidades Ele não tem o menu aqui embaixo Não tem a gaveta de aplicativos na verdade Se você quiser acessar os outros aplicativos que você tem instalado Você tem que arrastar o dedo aqui da lateral do celular E ele abre um menu Com todos os seus apps instalados no smartphone E aqui também aparece os mais usados Os aplicativos mais usados E os últimos apps instalados Aqui embaixo aparece os últimos aplicativos instalados E também algumas sugestões de apps para você testar Para você instalar Gostei muito desse launcher aí É o Zen Launcher Ele tem apenas um mega de tamanho É muito leve e muito funcional Vale a pena você testar ele aí O terceiro app é um app aí que está sendo muito utilizado Faz parte do Twitter Que é o Periscope O Periscope ele te dá a oportunidade aí De fazer algumas lives Umas mini lives Através do seu perfil do Twitter Eu vou fazer aqui um teste Você pode fazer lives privadas Só com alguém que você queira Com as pessoas que você escolhe Que você escolher Seus seguidores Ou também pode fazer uma live pública Como eu vou fazer aqui agora Por exemplo live gravando É só um teste aqui Clicou aqui em Start Broadcast Ele vai começar a fazer a live Já comecei aqui Estou gravando o vídeo Para quem me segue aí Vai ver agora Já deve estar me vendo Entrou dois agora Estou gravando galera Um vídeo aqui Com uma lista dos melhores aplicativos da semana E que eu estou mencionando O aplicativo Periscope Se você está assistindo aí Está acompanhando Você vai aparecer no meu vídeo E deixa aí um coraçãozinho Deixa um like aí Para quem não sabe É só você pressionar Aí já aparecem os coraçõezinhos aqui É isso aí Giovanni Obrigado aí cara Você vai participar Por enquanto só tem dois aqui Mas é isso É assim que funciona Você pode jogar para baixo aqui Você encerra o seu Broadcast Ou você pode mudar a câmera Para a câmera traseira Por exemplo aqui Eu vou filmar o meu bonequinho Do Homem de Ferro Que eu gosto muito dele E aí Giovanni É nóis parceiro Sucesso aí Abraço Vou encerrar aqui a live E é isso aí Você pode Você tem acesso aí As informações da sua live Foram três visualizações Que eu tive Duração Retenção Da galera que assistiu Eu posso salvar Na minha galeria E no Periscope Essa live Ela vai ficar salva Durante dois dias somente Tá Você pode ver aqui As últimas lives Que estão Que estão acontecendo No momento Você pode acompanhar aqui Diversas lives E você pode também Seguir algumas pessoas Para você acompanhar as lives Por exemplo Eu acompanho muito aqui As lives do Nuno Agonia Do Dudu Rocha Tech Do Junior na Net Do canal Loop Infinito E Mais alguns outros aí Que são bem legais São bem interessantes Que vale a pena você Seguir aí Essas lives Que sempre tem conteúdo Muito legal Muito interessante Quarto aplicativo E o primeiro jogo de hoje É o Trail Hunter Train Hunter É um joguinho bem legal Você É um Endless Hunter Na verdade Aqueles Aqueles jogos que não tem fim E você tem que bater Os níveis Bater os recordes É bem simples Você dá um toque na tela O bonequinho pula Dá dois toques Ele dá o segundo pulo Só que Eu não sei jogar Né galera Então você sabe Como é que é É Eu fiz três pontos O meu melhor Foi 33 Se você fizer mais pontos Coloca aí na descrição Do vídeo Vamos fazer um Mini ranking aí Eu não consigo jogar Gravando Tá Vamos lá Vamos tentar aqui Mais uma vez Aparece um segurança Pra Pra te atrapalhar Ali Tem hora que aparece Um pássaro Um morcego Não sei o que que é isso Ah Tá vendo É esse bicho aí Que aparece Eu não sei Que bicho é esse Vou tentar aqui Mais uma vez Você dá dois toques Na tela Ele Dá dois pulos Tem um semáforo Aqui também Que aparece Vai passando aqui Pra dificultar Mais ainda Também Ah Parece até Que eu tô indo bem Agora Rapaz O negócio Vai ficando Cada vez Mais difícil E um momento Histórico No meu canal Que eu tô batendo Meu recorde Jogando É Foi só eu falar Mas eu bati aí Meu recorde Jogando 52 pontos 52 pontos Esse aí É o Train Runner O quinto aplicativo E segundo jogo De hoje É o Gun Runner Gunner Z Na verdade É o nome do jogo É um jogo de zumbi Você tem que destruir Um zumbi Você está em cima De um carro Todo Todo armado Todo cheio de Armas aí Brabas Pesadas E Você está numa cidade E você tem que destruir E matar os zumbis Daquela cidade É bem legal Esse jogo São uns zumbis Meio grandes Assim Tipo aquele Nemesis Ali Esse aqui Esse aqui É um joguinho Mais difícil Jogar gravando Com ele Com certeza Vai ser um pouquinho Mais complicado Mas vou tentar Aqui Seguia E você tem que Matar os zumbis Ali Muito louco Já morri Não deu nem pra Sentir O carro Mas enfim Vamos lá Vamos lá Começar uma outra missão Aqui que deve ser um pouquinho Mais fácil Tem uns dronezinhos Aqui pra destruir Também É Morri de novo Não dá pra jogar É um jogo Bem difícil Você tem que ter um carro Aí já Já bem melhorado Bem Equipado Pra conseguir jogar Aí Eu não consegui Mas eu gostei muito Desse jogo E eu prometo Que eu vou aprender A jogar ele Pra de repente Fazer um gameplay Falando sobre Esse jogo Aí Esse aí é o Gunner Z É o segundo jogo De hoje E o quinto aplicativo E o sexto aplicativo E o último jogo De hoje É o Full Blast É um jogo No estilo de Naves De aviõezinhos Quem jogava aí No Master System No Mega Drive Naqueles jogos Naqueles games antigos É Estilo Sonic Wings É muito legal Gostei muito desse game Com certeza você que jogou aí Que gosta desse estilo Você vai gostar desse game aqui Que é o Full Blast Tem um gráfico bem legal Uma música bem empolgante É muito simples É só você tocar Na tela aqui Que você vai Pilotar A nave E destruir Os inimigos ali Os aviõezinhos As naves aí Muito estranhas Tem umas borboletas também O jogo é bem louco Mas vale a pena Aí você Você baixar Esse jogo A nave atira Automaticamente Você só controla Para um lado Para o outro Onde estão os inimigos Você pode ir melhorando A sua arma De acordo com O andamento do jogo Muito legal Vale a pena Você baixar Esse jogo aí É o Full Blast E aí Gostou da lista Me segue lá no Periscope Que vira e mestre Estarei fazendo algumas lives Algumas coisinhas Novidades Lá no Periscope Você me segue E a gente vai conversando Trocando aquela ideia E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o seu joinha Se você não gostou Já sabe Deixe também o seu joinha Se é a primeira vez Que você está vendo esse canal Se inscreva Não deixe de se inscrever Para você receber Todos os próximos vídeos Que eu lançar E você vai gostar Com certeza Assista também Os vídeos anteriores Gostaria de pedir Que você me siga também Nas redes sociais No Instagram No Facebook E no Twitter E também no Periscope Como eu já falei no vídeo Lá eu sempre estarei falando Dessas camisas Por exemplo Que eu gravo nos vídeos São camisas super animadas Divertidas Se você gostar Também tem o contato Da empresa parceira Que me fornece essas camisas Favorita o vídeo Se você gostou Me ajuda também Compartilhando Nas suas redes sociais Com seus amigos Você acha que ele vai gostar De um aplicativo? Compartilha Passa para ele Lá Eu vou deixar a lista Dos canais parceiros Aqui embaixo Em especial hoje O canal Comando Android Do meu brother Rafael Pereira Vou deixar o link Aqui embaixo Você acessa lá Se inscreve no canal Ele está começando agora Tem muito potencial Vídeos muito legais Vale a pena você conferir Por hoje é só galera Grande abraço Até o próximo vídeo E tchau